É o Elítico de Mandela Valtar o DJ Conto Original Atenção, você está em Nibion 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 La boca, la boca, la boca já ta na jatana safada Roma já ta na jatana safada A prova já tá na, já tá na safada Menor tá plagando várias Robin, o DJ Topirama E aí, DJ Topirama Eu sou mágico Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca, poca Eu vou te dar meu cu, eu vou fazer de porta Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca, poca Eu vou te dar meu cu, hoje ele vira chota Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca, poca Eu vou te dar meu cu, hoje ele vira chota Pipoca, pipoca, poca, pipoca, pipoca, poca Eu vou te dar meu cu, hoje ele vira chota Se for mágico, eu me amarro no pico, eu passo mal No pique eu passo mal, se for magrinho eu me amarro, eu sou mágico Ela é bissexual Ela é bissexual O nosso ritmo vai te dar Eu sei o meu pai do meu pai Mas eu já tô sabendo como é que você vai ser Eu sou o meu pai 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 Atenção Você está Em Ele ó Ela perde a linha com a Glock de roupa Ela perde a linha com a Glock de roupa Eita caralho Ela fica piscando com a Tia Carahula Ela fica piscando com a Tia Carahula Ela fica piscando com a Tia Carahula A Rafaela eu já comi A Rafaela eu já comi A Stephanie também A Bruna eu joguei dentro Mas não planei pra ninguém Juliana eu já comi Mariana foi também Mariana foi também Jéssica eu joguei dentro Mariana foi também Jéssica eu joguei dentro Mariana eu já comi Mariana eu joguei dentro Mar500 Ela falou que queria poder, e que enquanto a noite toda vai Ela falou que queria poder, e que enquanto a noite toda vai Eu sei que tá ainda é novinha, mas se amarra em transar Então não posso fazer nada, vou ter que te falar Mendes 011, ele que vai te falar Se tu quer o pau na xereca, se tu quer o pau na xereca Se tu quer o pau na xereca, DJ Mendes 011 DJ Mendes 011 DJ Mendes 011 Se tu quer o pau na xereca, se tu quer o pau na xereca, se tu quer o pau na xereca DJ Mendes 011 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 Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Vai pra frente, vai pra trás, e volando até o chão Desceu na bucetinha, pulando até o chão Pra frente, vai pra trás, pulando até o chão Desceu na bucetinha, pulando até o chão Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Vai pra frente, vai pra trás, e volando até o chão Desceu na bucetinha, pulando até o chão Vai pra frente, vai pra trás, e volando até o chão Vai pra frente, vai pra trás, pulando até o chão Vem, 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 pô Só mandei não, aquelas coisa pra frente Rapida, meu sócio Se tivesse novo no bagulho, não tem jeito Vai chorar, ela tão gado livre Eita porra Cada vinte na favela vai, é um terremot Cada vinte na favela vai, é um terremot Caralho, DJ Ba 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 Tchau, tchau.